Olá, eu sou o Pedro Siqueira e estou aqui para lhe convidar para o nosso próximo terço. O terço será no dia 12 de outubro, sábado agora, em honra de Nossa Senhora Aparecida. Será na cidade de Franco da Rocha, interior de São Paulo. Eu estarei lá em Franco da Rocha a partir das 3 horas da tarde. O nosso terço começa às 4 horas da tarde. Será no ginásio de esportes Paulo Rogério Seixas, no centro de Franco da Rocha. Se você não puder ir, pode assistir o terço ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Para isso, basta você se inscrever. Então, inscreva-se aqui no canal, aperta aí essa sinetinha que tem aí embaixo, o símbolo do sininho, e aí você vai ser notificado de quando nós estivermos ao vivo no canal ou quando houver algum vídeo novo aqui no canal. Então, eu estarei lá em Franco da Rocha às 3 da tarde, no ginásio Paulo Rogério Seixas, no centro. E aí, às 4, começamos o terço, que terá transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Terço em honra de Nossa Senhora Aparecida. Bom, vamos, aqueles que quiserem comigo, entregar as suas intenções. Então, vamos fazer a nossa entrega? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nesse dia tão importante de Nossa Senhora Aparecida, a sua querida mãe, a nossa mãe brasileira, nós queremos entregar os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas dores e também lhe agradecer pelas nossas alegrias. Agora, nós vamos chamar a presença dos nossos anjos da guarda, para que eles intercedam pelos nossos pedidos. Você, então, se concentra nesse desejo de querer que o seu anjo esteja ao teu lado, nessa hora. Imagina que ele está aí, se você está em pé, ele está em pé ao seu lado, se você está sentado, ele está sentado ao seu lado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Queremos pedir aos nossos anjos da guarda que apoiem as nossas intenções, especialmente que acompanhem as nossas intenções até a sala do trono da graça, do Pai Celestial, de onde todas as graças vêm. Queremos também pedir, nessas intenções, a proteção e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, mentalmente ou falando, se você preferir, dê as suas intenções, coloque as suas intenções. Amém. 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 Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão dos nossos anjos da guarda, Amém. Amém. Primeiro, remuli-nos que possui as monos da guarda, na intercessão dos nossos anjos da guarda- squared Mutterjú. Amém. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Conto com a presença de vocês no sábado em Franco da Rocha. A partir das 3 horas da tarde estarei lá. E para os nossos assinantes do canal, 4 horas da tarde, o terço de Franco da Rocha, ao vivo aqui, para aqueles que são inscritos. Um forte abraço. Nos vemos. E aí Obrigado.